Gustavo, Pedro e Scooby ou Vini no Paredão, gente. Pois é, eu sou Eric Rocha e a partir de agora você é o meu convidado pra este vídeo de enquete atualizada aí pra vocês de tudo que tá acontecendo neste Paredão aí formado por homens, né? Eu acho que é o primeiro Paredão que só é formado por homens. Olha, mas antes, aquele recadinho, claro, dedinho no like aí pra você me ajudar e pra você que não é inscrito no nosso canal, também se inscreva agora, tá? O botãozinho vermelho tá aparecendo aí embaixo, é de graça, não custa nada. Clica aí pra me ajudar, combinado? Gente, olha só, como vocês sabem, o Gustavo, o Pedro e o Scooby e o Vini estão no Paredão da Semana, né? O Scooby aí indicado pelo líder, que é o Lucas, né? A gente tem o Gustavo e o Vini, que acabou sendo puxado pelo Gustavo que foi indicado pelo Eli, né? É uma loucura total a dinâmica dessa semana. Bom, a partir de agora, já quero saber o seu comentário, quem que você quer que saia, Vinícius, Pedro Scooby ou Gustavo? Porque uma reviravolta é o que tá causando na internet, gente. Uma reviravolta por quê? Eu já explico pra vocês, mas antes, enquetes atualizadas. Olha só, segundo a enquete aqui do nosso site TV Foco, o Vini deixará o game com 60% dos votos, hein? O Gustavo aparece em segundo com 28% e o Pedro Scooby aparece com apenas 10% dos votos, então o Vini aqui acabará sendo eliminado, né? Segundo o site Notícias da TV, o Vini também deixa o BBB com 73% dos votos, o Gustavo aparece com 19% e o Pedro Scooby aparece com 7% dos votos, tá? Agora, segundo o site UOL aqui, Vinícius também será eliminado com 73% dos votos, o Gustavo aparece com 19% e o Pedro Scooby com 6% dos votos. Segundo um panorama geral aqui do site Votalhada, o Vini também, gente, deixará o game com 78% dos votos, o Pedro Scooby aparece com 10% dos votos e o Gustavo também aparece com 10% dos votos. O que que tá acontecendo, gente? Qual que é a reviravolta, né? Temos aí Vinícius como eliminado da semana, muito possivelmente, com uma rejeição até que alta, né? Mais de 80% aí na maioria das enquetes atualizadas, né? O que que acontece? O Vini entrou com um dos favoritos no programa. Você lembra disso? Como o novo Gil do Vigor, ele inclusive foi um dos que mais ganhou seguidores, né? Ali dentro do Big Brother Brasil, na rede social aqui fora. E muita gente tem decepcionado, se decepcionou com o Vini aí, né? Falando que ele não tem jogo, que ele pipoca quando realmente tem que partir pra cima. Ontem ele fazendo aquelas palhaçadas ali durante o jogo do bate-volta, né? Muita gente pegou um ranço que qualquer coisa que o Vini faça é motivo pra zoar o garoto. É motivo pra colocar ele pra fora do Big Brother Brasil. Eu acho que às vezes pega um pouco pesado, na minha opinião, mas assim, o Vini, ele deixou a desejar, né? Ele foi ao contrário de tudo aquilo que ele falou que ele era no vídeo de divulgação. E não é... Nossa, tudo bem, a internet criou muita expectativa em cima do menino, comparando ele com o Gil do Vigor. Ok, concordo isso, isso é errado. Mas o Vini também mentiu pra gente, né? No vídeo de divulgação, falava que adorava uma boca de confusão, de que ele sempre estaria envolvido na confusão, de que ele não cala a boca, uma loucura total. No final, no fim, a gente viu uma verdadeira, ó, planta, né? Vinícius, uma verdadeira planta. Não tá pegando aqui, ó, uma verdadeira planta, né? Ó o Vini aqui, ó, pra vocês. O Vini, enfim, aí, decepcionando grande parte do público, né? E por isso, ele irá sair, muito possivelmente, neste paredão. Quem também tá contra o Vinícius é a Anitta, né, gente? A Anitta, que é a diva do Vinícius, inclusive, a favorita, a cantora favorita dele aqui fora, de que ele já vendeu gás pra ir no show dela, ela se posicionou contra o Vinícius, tá? Ela falou que ela deixa ele ir tropeçar em cima do palco dela, no show dela, de área VIP e tals, mas é aqui fora, né? Que dentro do jogo, ela tá torcendo pro ex-namorado dela, que é o Pedro Scooby, e também pro hétero top, que é o Gustavo, tá? Então, a gente tem aí a Anitta, a diva do Vinícius, se posicionando contra ele dentro do Big Brother Brasil. Quem diria, né, gente? Quem diria? Bom, quero saber o seu comentário. Quem que você quer ver fora do BBB? Vinícius, Pedro Scooby ou Gustavo? Deixe o seu comentário a partir de agora, porque 2h15 da tarde, eu volto, gente, com uma bomba, que é sério, vocês vão ficar chocados, tá? Uma bomba envolvendo Ana Maria Braga e a TV Globo, tá? A notícia já foi apurada, a notícia já está pronta, mas a gente vai discutir isso 2h15 da tarde, tá? Ana Maria Braga, tadinha, vai... Gente, vocês vão ficar chocados com o que a gente vai revelar sobre a Ana Maria Braga, tá bom? Mas 2h15 da tarde, eu te espero no programa ao vivo. Enquanto isso, deixe seu comentário, quem que você quer que saia? Vini merece sair? Pedro Scooby merece sair? Gustavo merece sair? Quem que você quer que saia? Comente aí a partir de agora, tá bom? Eu te espero às 2h15 da tarde, um beijo, tchau!